Fala aí galera, bem-vindos a um vídeo rapidãozão, olha só a bagunça que tá aqui atrás, é assim que fica quando é dia de gravação normalmente Mas esse vídeo aqui é especial porque eu quero dar alguns recados em específico e eu tenho algumas novidades muito, muito legais pra contar pra vocês Eu tô muito empolgado em relação a isso, cara, então deixa eu começar pelo Tux, olha só O Leonardo Rodrigues Marques, um dos inscritos aqui do canal e seguidores lá do blog Jolinux, me mandou uma joia rara, cara Então muito obrigado Leonardo, eu jamais pensei que um dia eu fosse ter o meu próprio TuxDroid, cara Se você nunca ouviu falar do TuxDroid, saiba que algumas das imagens do Tux que você vê na internet de montagens são na verdade do TuxDroid Deixa eu pegar o bichinho aqui, olha só como é que ele é, cara Ele é... isso aqui é demais, cara O TuxDroid é talvez uma tentativa muito early, muito... como se diz mesmo? Muito cedo, sei lá, muito cedo, muito antiga, na verdade, né, se a gente for ver De tentar implementar inteligência artificial, ainda que nesse caso não seja tão inteligente assim Dentro da casa das pessoas, algo que a gente vem chamando aí nos últimos anos de internet das coisas Esse TuxDroid aqui, ele seria um assistente pessoal, ele mexe as asinhas aqui e tal, ele não tá na tomada agora Mas quando você espeta o negócio no rabo dele aqui, é no rabo mesmo, bem aqui, ó Exatamente aqui, você liga aqui, põe ele na tomada, ele bate as asinhas e diz Hello! Hello! Vai de novo, de novo, de novo Hello! É muito legal, cara, muito legal E o Leonardo não só guardou essa joia rara, como também me presenteou Então eu não tenho palavras pra agradecer o quão feliz eu fiquei em receber o meu próprio TuxDroid Ainda que ele já não funcione tão bem quanto deveria, né Ele tem as configurações dos programas que precisa pra você instalar Você instala no computador e você interage com ele Tem esse peixe aqui, que você liga pro USB na boca dele aqui, liga no seu PC E daí ele conecta o peixe com o pinguim aqui E aí você consegue dar instruções pra ele Ele faz chamadas de Skype, fazia, né, no caso, não sei se faria ainda hoje em dia Porque os protocolos provavelmente mudaram Lia RSS, notifica de e-mail, umas paradas assim Ele é muito interessante nesse aspecto Eu não sei se eu vou conseguir fazer ele funcionar Se eu conseguir fazer ele fazer qualquer coisa que seja Eu trago um vídeo aqui pra vocês com toda certeza De qualquer forma ainda que o TuxDroid não venha funcionar Ele vai ser peça decorativa aqui de casa com toda certeza E o cara que tinha todas as coisas Deixa eu juntar aqui pra você ver, ó Tem toda a caixa, vem num cart, né A caixinha dele é muito legal e tal Produzido na Bélgica, pelo que eu li aqui Não tem português, a língua que eu mais entendo aqui Que tá disponível Eu acho que é inglês mesmo Tem alemão aqui, pelo que eu tô vendo Italiano, francês, espanhol e tal Olha só, deixa eu mostrar a caixinha aqui pra vocês terem uma noção Olha aí Aqui ainda, ó, com o Ubuntu antigão Aquele cor de cocô lá que tinha lá nas primeiras versões, ó Olha que da hora Muito legal, muito obrigado, tá Aqui o lema dele é Cadê que eu tinha visto? Muito interessante É Imagine Live with the Penguin Um negócio assim Mas é muito legal Bom, outra coisa que eu queria aproveitar esse vídeo aqui Que é rapidão Que já passou alguns minutos aí, na verdade É... Que eu gostaria de desejar os meus profundos parabéns Pro meu grande amigo Meu irmão aí de batalha O Gabriel Do canal Toca do Tux O cara tá de aniversário hoje Então parabéns pra você, meu querido Nessa data querida Melhor dizendo Eita, errei a música agora É, parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades E isso aí Na vida Fiquei com vergonha agora Então ele tá de aniversário Sabe o que seria um ótimo presente Pra você dar pra ele Vai lá no canal Toca do Tux E se inscreve no canal do cara Tá aqui na descrição Acessa lá Tem o meu aval de conteúdo Diolinux de qualidade Acessa lá Clica lá Se inscreve E participa da comunidade Toca do Tux O Gabriel trabalha comigo na Diostore Há muitos anos já E a gente já produziu vários conteúdos juntos Inclusive ele já escreveu alguns posts Lá pro blog Diolinux também Então se você não conhece Por favor, né coleguinha Vai até aí Na seção de descrição deste vídeo Procure lá no canal Toca do Tux E se inscreva E por último Mas não menos importante E bota importante nisso Provavelmente nesse momento Que você está vendo esse vídeo Entrou no ar O meu novo projetinho O que é esse novo projeto? Ele se chama X da Questão E é um novo canal no YouTube Tem um blog também O blog meio complementar do canal O canal é o foco principal E ele é um canal completamente novo Pra servir de uma certa muleta Talvez aqui pro Diolinux Que como você sabe Já teve várias vezes Que eu fiz os vídeos de quarta Aqui no canal Que é um quadro que eu gosto muito de fazer Pra falar sobre assuntos aleatórios Que não tem a ver com Linux Informática, tecnologia e tal Necessariamente Afinal de contas Nós seres humanos Somos pessoas muito complexas Pra se resumir a um assunto só E eu com certeza Tenho muito mais coisa Pra dizer do que simplesmente Pinguins, janelas e maçãs E robozinhos também Que inclusive Hoje passou o Windows Como o sistema operacional Mais utilizado do mundo Vocês acham que vale um vídeo Pra falar sobre isso? Coloca aí nos comentários Então eu quero convidar você Pra conhecer o canal X da questão E nele eu não estou sozinho Muitos dos vídeos Teriam participação da Luana Minha namorada também Vai participar Ela tem muito conteúdo interessante Pra passar pra vocês também Eu diria Ela tá se formando em psicologia E tem uma visão muito louca Das coisas Vale a pena você dar uma olhada Então Acesse aí embaixo Na descrição O canal ainda não tem Uma URL decente Porque a gente criou ele Faz alguns dias só Então vai demorar um mês Pro YouTube liberar Essa função pra gente Assim que tiver uma URL bonitinha Eu coloco aí pra vocês Aqui na descrição Então vai lá Clica Se inscreve Eu adoraria ver você por lá Se você gosta do Diolino Que você gostaria de ver Um pouco de bastidores aqui Vlogs misturados com opinião Sobre outros assuntos também Não só relacionados A tecnologia Mas também sobre De certa forma Eu acho que você vai gostar Do X da questão Lá a gente vai falar Sobre filmes Sobre séries Enfim O que a gente gosta Na verdade Só que ficaria Meio fora de contexto Colocando aqui no canal De Olinux Então Pra isso que existe O X da questão E quais serão os vídeos Próximos que vão ser postados Eis o X da questão Só pra usar o trocadilho Na verdade a gente já tem Uma listinha aí Tem bastante tópicos aí Vocês podem sugerir Sempre várias coisas Que vocês acharem Interessante Listas e coisas assim Tem algumas coisas Que a gente já programou Tenho certeza Que você vai gostar Quem ficou assim Hum Será que agora Aqui com outro canal O canal de Olinux Vai ficar meio esquecido Ele vai perder conteúdo Durante a semana Não senhor Meu amigo Minha amiga O canal continua Com a mesma programação De sempre aqui Segundas Quartas Sextas E domingos Sempre tem vídeo Às 19 horas E nos dias Que teoricamente Não tem vídeo No canal de Olinux Sai vídeo No canal X da questão Então terças Quintas E sábados Você nos encontra No outro canal Beleza Então corre lá Se inscreve E já tem o primeiro vídeo Pra você dar uma olhada Sobre home office Como trabalhar em casa E outras coisas mais Alguns perrengues Que a gente passa Acho que você vai Achar divertido Tem toda aquela questão De ser o primeiro vídeo E tal Falta de costume Especialmente da Luana Ali no caso Mas enfim Você vai achar interessante Clica ali Se inscreve E a gente se vê Amanhã Aqui no Diolino Que tem um vídeo Bem da hora Pra você curtir Valeu Falou E até mais Eu vou brincar Com o Tuxdroide De novo Pra ele acender O zainho E aí